O cara, o cara, quanto você vende aí esse negócio? Sete. Não, tá, mas eu quero um negócio de um negócio todo aí. O pato inteiro. Paga aí, gente, se não dá. No vento de 45. Tá comprado, viu, cara? Como que é seu nome? Ela merece! Cara... Ela merece! Ela merece! É muito legal ver isso que você está fazendo, né? Como eu falei pra você, contei uma história. É muito gratificante ver a sua luta pra conquistar um sonho, tá? E eu queria aqui dar mais uma bolsa. Eu vou... Eu vim com... Ela merece! 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 Ela merece!